Desejo a você Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramestade, meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrir Quero um presentinha com flores e irmãs já Pedir um paraíso pra gente se encostar Com a viola tocar melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao entardecer Ri à toa é bom demais Olha pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramestade, meu amor, por favor Vem viver comigo Vem viver comigo O seu colo é o meu abrir Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramestade, meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo